Olá meus amores, bem-vindo ao Conta Tudo Cacau, eu sou o Cacau Machado e hoje vamos falar de unhas. Essas são as minhas unhas, que eu tirei foto há um tempo atrás, porque eu fiz o alongamento de acrigel de um kit que eu comprei pela internet. Vou falar pra vocês sobre ele. Então meus amores, eu comprei esse kit, bem parecido com esse da foto, tá? Eu não consegui pegar a foto lá exata. E ele veio todos esses produtos, não sei quantos produtos tem, que eu tô mostrando aqui na bolsinha velhinha de guerra, tá? O gés, a lixadeira, que é igual a saída foto, a saída aqui, é a fibra. Esses são os grampinhos, aí vem as tips, os moldes, que é o que eu vou fazer agora pra vocês, lixa bloco. E todos esses carmelhos que tem aqui em cima da mesa, ó. Aí vem a lixa elétrica, né? Cabine, ó, vê como é que ela acende, veio perfeitinha. E fiz as minhas unhas, eu fiz duas pra ver como é que ficava e durou bastante. Mas a minha unha é assim, ó, ela descama, ela dobra, ela é uma bênção. Aí tem esse aqui polímero também, eu vou fazer com o gel, tanto a rosinha quanto o branco. Vamos limpar as unhas com álcool, tá, gente? E vamos cortar, tem um picote ali, tá? Pode só picotar também, só puxar, eu cortei. Aí você vai, primeiro, usar a lixa elétrica. Lá no blog tem aquela fotinha ensinando como é que troca, mas é fácil. Você só aperta o botão, desenroscou, coisa e vai botar a sua lixa no lugar. Tá bom? É muito fácil, não tem drama nenhum. Esse aqui é o suporte da lixa maior. E você vai fazer de leve na sua unha, só pra tirar a oleosidade da unha. É o primeiro passo, tá? E na rotação bem baixa, tá? Aí você vai afastar a cutícula primeiro. E lixar bem de leve, gente. Só pra tirar a oleosidade, você vai ver que ela fica bem aspeirazinha. E depois você vai trocar a lixa da lixadeira por uma de pontinha. Só pra poder continuar a parte da cutícula, tá bom? Vai lixando assim. Agora nós vamos colocar o molde. Você tem que colocar ele bem embaixo da unha. É necessário que você tenha um pedacinho de unha, gente. Porque se esse gel encostar na pele, na hora de você for pra cabinho, ele vai queimar a sua pele. Entendeu? Aí você vai colar embaixo e vai colar em cima, de jeito que o molde fique bem ajustado na sua unha. Cada dedo é um dedo, gente. Então você faça isso de uma maneira melhor que você puder. Você pode cortar nesses cantinhos pra poder ele entrar embaixo melhor, tá? É uma dica aí pra vocês. Tá vendo como é que eu faço? Eu corto o cantinho aqui. E ela entra direitinho. Então, gente, vocês vão passar uma camada de primer pra fazer uma base e não danificar suas unhas e levar pra cabinha. O tempo de ação que a luz fica acesa. Quando a luz apagar, automaticamente você pode tirar. Com o pincel rosinha ou branquinho que vem junto com o kit, você vai misturar o seu gelzinho. Você vai escolher ele entre as cores. Esse aqui é o meu. É o rosa. E você vai misturar com... Pode passar só ele também, gente. Eu gosto de misturar com o pó, que é o polímero. Não é pra fazer, pra ficar mais... Como eu vou dizer pra vocês, pra ficar mais grossinho e não ficar escorrendo. Sabe? Aí eu pego um pouquinho e vou botando... Misturando o pincel lá no pó e aplicando na unha. Ou você pode misturar de uma vez só, tá? Ó, você também pode passar o gel na unha e fazer... Enfiar a unha dentro do potinho também. Ou jogar por cima o pó pra ele ir grudando. Mas eu prefiro ir desse jeito, tá? Ou misturando todo o... Vou fazer agora um assim, desse formato. Depois eu mostro pra vocês fazendo o outro, do outro jeito. E você vai fazer a base. Pra começar... Nunca chegue perto da cutícula, gente. É perto, mas não tão perto. Você vai começar a fazer uma basezinha, uma caminha. Ali, entre o fim da unha. E até a marcação de onde você quer. No molde. O molde vem com esses risquinhos já pra você fazer a marcação. Aí você vai colocando e vai colocando. Aí depois da primeira camada, você vai colocar na cabine. Por mais um período de luz acesa até ela apagar sozinha, tá? Pelo tempo de ação que a luz fica acesa. Quando a luz apagar, automaticamente você pode tirar. Prontinho. Eu tirei a primeira camada, ó. Ela vê que ela... Eu fiz branquinha. Um pouquinho de branco depois por cima, olha. Pra vocês que puderem visualizar melhor. Aí, esse meu clipe aqui não adianta, porque ele é muito pequeno pra minha unha aqui. Minha unha é muito larga. Então, eu uso um clipe de cabelo, ou então, que é esse amarelo. Ou então, posso usar uma pinça de outras coisas também. Só pra segurar um pouquinho, envergar um pouquinho. Mas acaba que o meu não enverga tanto assim, tá? E você também pode segurar, em vez de apertando com o dedo. Em vez de usar o clipe nesse dedão que é mais largo, tá? Porque, na verdade, a minha unha, pelo menos, eu não consigo fazer aquela envergadura C por enquanto. Porque eu sou iniciante nessa arte, tá bom? E agora você já pode destacar. Você já pode destacar o seu molde e até reaproveitar a minha outra unha, tá? Agora chegou a parte de misturar o pó. Que eu falei pra vocês que eu ia fazer de outra maneira, né? Câncer de geringue, tô tirando? Então, misturar o pó numa coisa. Aí, como eu botei muito pó e ficou no gel rosa, eu vou botar um pouquinho de gel branco aqui, pra poder não ficar tão grosso, tá? Mas aí, a consistência é vocês que vão fazer, tá bom, gente? Fica a critério de vocês. Primeiro tentem sempre do primeiro jeito que eu fiz. Depois tentem desse outro jeito que eu fiz aqui, tá bom? Vocês podem ver que o meu ficou bem durinho, ó. Não tem nem não, não tem nem esse gel. Pelo de gato, gente. Pelo de gato. Então, agora já tá na consistência que eu gostei. O meu rosa ficou até mais claro. Agora, a segunda camada, que é junto com o ponto de tensão. Ele é essencial no alongamento, porque é ele que vai dar a resistência da unha, juntamente com a curvatura. Você deve concentrar o seu gel na parte do meio da unha, deslisando o pincel, fazendo com que ele voe por cima da unha. Sem apertar na unha, tá, gente? Pra não ficar com pouco produto. Porque o ponto de tensão, ele é um acúmulo real de produto. E quanto mais produto tiver, melhor fica a curvatura. Eu, como eu coloco pouco produto, não fica tão curvado. Aí você vai levar pra cabine 30 segundos, tá? E depois vai tirar e fazer a curvatura. Porque o gel só curva quando ele ainda está quente, tá, gente? O meu, como eu coloco pouco produto, eu não consigo fazer uma curvatura maior, tá? Mas como eu gosto de fazer ele mais bailarinha na ponta, pra mim tá tudo bem. E tem durado bastante assim mesmo. Outra coisa a se levar em consideração é que tem gés que queimam um pouco mais na hora de você colocar na cabine e tem gés que não queimam, tá? E tem gés que... Tem gés que seguram mais a curvatura e tem gés que também não seguram. Como eu tô começando agora também, a primeira vez... É o primeiro produto que eu uso é esse da Jéssica. Então, eu achei que ele não segura tanto, mas eu não achei ruim. Achei que ficou muito bom. A partir dessa parte, você já pode começar a lixar. Tem essa lixa 100 e 150, uma mais grossa um lado, mais grosso que o outro. E você pode usar pra começar a tirar os cantos, que sempre gera a lixa elétrica também, pra lixar em cima e deixar do jeito que você quer, tá? Eu confesso que essa parte aqui mais demora, porque eu sou muito meticulosa e eu gosto de deixá-los bem iguaisinho, mas apesar que às vezes não ficam, mas é bem fácil. Essa lixa aí, polidora, ela é muito top. Ela lixa muito rápida, então você tem que ter cuidado na hora de lixar com ela, tá? E depois de você usar todas essas lixas, você vai usar a lixa bloco, pra finalizar e deixar a parte de cima bem licita, tá bom? Então, gente, aqui eu tô finalizando com a lixa elétrica, tá? E assim, passa o começo por baixo, você vai, troca a ponta pra fazer pertinho da cutícula. Então, gente, devido a tanta lixação, tanto processo, é imprescindível que você fique três dias sem fazer a unha, pra que a cutícula esteja grande e não fique arrebentando a sua pele à toa. Porque a cutícula é uma proteção da pele, né? Então, proteja a sua pele e só retira a cutícula depois de todo esse processo, tá bom? E a última lixa é a lixa bloco, só pra alisar a partinha de cima e deixar menos poroso, pra passar o top coat e terminar a sua unha de óleo. Agora, assim, ó, finalizar passando uma camada de top coat, que é ele que vai preservar a sua unha. Não esqueça de passar as laterais e embaixo também, tá bom? A partir daí, você já pode, depois da cabine, vai colocar na cabine mais uns dois minutos, né, e pode ir pra galera, gente. Pode pintar, pode fazer o que quiser. Esse gel, ele costuma ficar um pouquinho grudento depois que tira da cabine. Então, é só você passar um pouquinho de álcool, tá, no algodão, que ele sai tranquilamente, tá bom? E a partir daí, só pintar da cor que você quiser e curte pra galera. Lembrando que, se você quiser esmaltar aí toda semana, o ideal é não usar acetone, é usar removedor de esmalte, tá bom? Então, é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa técnica aí, que eu fiz sozinha e economizei bastante, que eu posso trocar todas as vezes que quebrar ou danificar, eu posso fazer em casa sem nenhum custo. Lembrando que eu sou dona de casa, eu lavo, faço, cozinho, lavo o chão também, faço tudo, não boto luvas, estou usando, está durando bastante tempo. Maritex comprou no Mercado Livre, eu simplesmente estou amando. Vale a pena você fazer sua unha em casa. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!